a galera aí beleza bom a gente tá aqui com focos nós vamos começar a desmontar galera o forro de teto beleza vou tirar o forro de teto a gente poder ver os pontos de solda né vai dar um pouco de trabalho tem que ter essas peças inclusive essa peça que está um pouco relaxada o puxado não trocar e vamos montar ele por completo para a gente estudar direitinho como a gente vai trocar essa folha pode ver lá atrás ó o teto solar já tá lá separado também vamos desmontar o forro de teto dele que também tá montado lá e eu vou mostrar para vocês então galera tá aqui o tetão beleza é de um focos de azul né então tá bem queimado eu vou tentar mostrar para vocês aqui ó o forro de teto também dele tá bem sujo carro então tava foi comprado de desmanche né e então ele tá bem sujo aí tentar melhorar o zoom aqui aí deixa eu ver se aí beleza é isso aí galera vamos desmontar esse forro todinho aí né limpar ele é o mais importante tem os puxadores aqui lá também tem os né ele é preso pelo puxador o forro de teto aqui vamos tirar todos os puxadores desmontar lavar limpar né o importante do teto solar tá vendo aquelas mangueiras lá pessoal tem umas mangueiras aquelas mangueiras são as mangueiras que tiram a água né que entra pelo teto nas borrachas e drena né para poder não entrar água nem do carro tá pessoal então aquelas mangueiras a gente vai ter que adaptar essas mangueiras dentro das colunas do do falcão aqui prata mas eu creio que vai dar tudo certo vamos fazer com calma com paciência e vai dar bom a gente vai ter o nosso falcão aí com teto solar vai ficar bonitão então galera tá ficando um pouco a noite aqui ó mas já estamos desmontando aqui os acabamentos para mim a parte de desmontar acabamento galera é a parte mais complicada porque se o acabamento desse que estraga para você repor é difícil então ou seja tem que tirar com cuidado para saber onde tem presilha aonde tem parafuso tá pessoal então já tirei aqui da porta do motorista voltar removendo o passageiro ali as colunas de plástico os acabamentos aqui do lado aqui eu tirei a forração de porta pessoal porque eu tô fazendo a manutenção nas travas e nas maçanetas desse carro que tava ruim de abrir e eu tô trocando algumas peças que quebrou então já tá fazendo essa manutenção aí tá então aqui ó por exemplo essa coluna aqui ó é parafusada ela não é só com presilha então tem que tomar cuidado porque às vezes a gente mexe uma chave de fenda achando que é só presilha e aí quebra o acabamento aí tá pronto aí fica tudo solto tem que comprar outro eu acho a peça de reposição é mais complicado tá bom pessoal então é isso aí nós vamos gravando aqui as etapas a falta soltar o de trás ó mas vamos soltar todo esse cabo é todo esse acabamento aí pessoal vai ficar bem legal para o forro do tempo descer com tranquilidade a ideia é isso aqui descer todo né ele é preso aqui nos puxadores ó então ele vai descer tudo beleza pessoal então é isso aí vamos para a próxima parte então galera a gente está desmontando aqui o mínimo possível para realmente só descer o forro do teste tá vendo ó então a gente já conseguiu soltar aqui soltamos aquele lado ali falta soltar o acabamento do lado de cá mas como tá muito escuro eu vou deixar essa parte para amanhã vou soltar o forro o forro do teto aqui que tá aqui separado tá esse que tá aqui ó que eu mostrei para vocês já vou soltar ele que soltando praticamente ali as os puxadores e ele já cede beleza pessoal então vamos seguir no trabalho fala galera então nós conseguimos tirar aqui o forro do teto agora pensa num trabalho que deu cara essas travinhas aqui ó elas não são parafusadas elas elas são tipo uma espécie de presilha e aí o que acontece tem que meter uma chavezinha fininha aqui e pegar uma aberta aqui já pega essa aqui por exemplo que soltou da haste então você tem que pegar uma chave fininha colocar aqui ó e destravar aqui ó tá vendo aí até vi um camarada aí no youtube que ele falou não é só você fazer de da esquerda para direita mas na verdade é de baixo para cima então você tem que pegar a chave enfiar aqui no buraco ó essa aqui até quebrou é como eu tenho outras aqui do carro comprei reserva então você tem que vir aqui ó e fazer essa alavanca de baixo ou de cima né que ele entra aqui embaixo também tá vendo ó embaixo e cima e aí você tem que fazer uma alavanca e ela solta a presilha lá de dentro do buraco ó tá vendo até agora eu não vi nenhum vídeo explicando dessa forma eu vi um vídeo do rapaz falando a respeito disso da esquerda para a direita mas pelo quando você olha a presilha aqui ó você vê que claramente de cima para baixo ou de baixo para cima beleza pessoal então tá aqui todos os puxadores tá aqui o teto solar vou tá dando uma olhada aqui agora as mangueiras ó as mangueiras aqui elas tem que estar totalmente desentupidas a gente vai passar essas mangueiras por dentro da coluna do outro carro beleza pessoal e é isso aí aqui e aqui ela passa por dentro da coluna aqui ó tá vendo ela sai lá embaixo começa que foi cortado um pedaço vou ter que fazer uma emenda tem que fazer uma emenda para poder continuar seguindo né a água lá embaixo para poder cair certinho beleza e aqui o forro do teto e tá bem suja essa parte que é virada para lá também a parte de dentro não tá tão suja não né mas a gente vai ter que dar uma tem que dar uma lavada também e como tá de noite aqui eu vou esperar chegar amanhã amanhã eu mostro com mais detalhes para vocês beleza segue o vídeo tamo de volta aqui agora soltando o forro de teto do focão beleza lá no fundão lá ó o forro de teto lá do o teto solar já tá solto agora tem que soltar essas presilhas aqui que é um terror né não tem que é baixar aqui ó com a chave aqui e dá uma forçadinha aqui que ela solta mas até soltar cara é um pouco chato mas vamos lá beleza bom galera é tamo quase já descendo o forro então já soltamos todas as presilhas ó só não soltei ainda o quebra-sol porque se não vai ficar vai cair vai acabar empenando esse forro aqui por mais que eu não use ele mais eu vou ver se eu consigo vender beleza então deixar conservadinho aí aqui pessoal para poder tirar esse acabamento aqui de trás tem que soltar esse aqui ó senão ele quebra tá então aí tem uns parafusos aqui até já tirei eles aqui então soltei aí é só puxar solta solta aquele acabamento ali do forro depois só bota no lugar de volta mas provavelmente a gente vai tirar isso tudo aqui beleza pessoal falta pouco agora para soltar o forro para a gente poder começar a estudar como a gente vai desgrampear essa folha de teto sem causar nenhum dano nas colunas beleza então vamos pra frente galera desceu que o teto forro do teto beleza a minha preocupação é isso aqui a galera vou mostrar aqui ó tá vendo esse esse suporte para parafuso ali ó tem nesse canto e nesse canto e fica na coluna tá vendo e quando eu desci o teto onde tem o teto solar vamos tirar vou mostrar aqui para vocês aí tá vendo esse aqui é o teto cortado que tá com teto solar mas vamos tirar a folha do teto quando eu vi aquele parafuso na coluna eu fiquei preocupado falei cara será que será que vai ter esse parafuso lá na coluna será que vou ter que adaptar mas não lá na coluna do outro carro mesmo não tendo teto solar ele tem o suporte parafuso que é aquela base ali para poder fixar o teto pessoal no mais o restante é fixado mais na folha tá vendo a única parte que é na coluna é ali e ali tem o suporte do parafuso então nós estamos tranquilos beleza então vamos continuar aí galera conseguimos tirar aqui o teto solar tá a gente poder começar a planejar aqui a retirada da folha dessa estrutura só para vocês verem aqui ó aqui ó dá para a gente tirar a folha inteira tá vendo aí a gente vai desgrampear nos pontos soldo tem que rapar todo esse KPO aqui né esse aqui foi coberto com KPO tá vendo vou tirar todo esse KPO aqui tá vendo ó dá um tirar a folha inteira tá vendo só essa parte aqui do teto ó tá vendo ó então é isso que a gente vai fazer beleza por hoje é isso pessoal eu vou editar essa parte com parte 1 então se você quiser continuar acompanhando se inscreva no canal aí deixe seu joinha deixe seus comentários aí tiver alguma dúvida mas aqui vai ficar 100% original no outro carro pessoal o que a gente vai fazer a gente vai passar quando a gente quebrar os pontos soldo eu vou cortar aqui ó pra fora do teto ó tá vendo tá vendo então a tá vendo o encaixe certinho para poder essa folha nova vir em cima e fazer os pontos de solda encaixar certinho passar o KPO e ficar 100% original dá trabalho pessoal dá um trabalho do caramba vocês estão vendo aí ó entendeu eu tive que desmontar o forro do teto desse teto tá desmontado depois tirar o teto solar que a gente tem que fazer uma manutenção ó pessoal por que que entope por que que o teto solar as vezes entra água dentro do carro ó é por causa disso aqui ó tá vendo esse duto aqui ó o duto tá quase entupido aqui ó pra não usar entupido né o tanto de terra aqui ó então a gente vai ter que dar um grau nesse teto aqui antes de colocar ele só pra vocês verem a diferença daquele duto pra esse aqui ó tá vendo então ou seja um duto passa água e o outro não os da os de trás aqui até que não tem muito acesso de água não tá vendo aí tem os dutos aqui entendeu pessoal ah eu vou isolar o duto não isola esse duto se isolar o duto essa calha aqui vai encher 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 e vai entrar água aonde? dentro do carro então por isso tem muito teto solar aí que entra água por que? que as vezes entupiu a calha o dono não desentupiu ou as vezes o cara fez uma adaptação de um teto solar e adivinha o que que o inteligente fez? é tampou os dutos isolou os dutos então o que acontece vai encher essa calha de água aqui pessoal e a água vai pra onde se não tem dreno? ela vai pra dentro do carro entendeu? então é isso então fique ligado aí com o projeto beleza? nós vamos dar um grau nesse teto provavelmente nós vamos cortar o teto no final da próxima semana nós vamos passar a semana inteira falando a respeito desse teto aqui limpando ele ajustando vamos limpar os forros também ó o forro do teto que tá bem sujo isso aqui é o que tem o teto solar esse aqui é o meu original que eu tirei tá até mais limpinho mas também tá sujo beleza pessoal? então é isso deixe seu joinha aí os comentários e se inscrevam no canal um abraço um abraço e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti